Ih rapaz, mas não é muito voto, mais dois eliminados no Big Bola, então já temos os três finalistas Vamos lá então seus comedormes, ó, um a um em dizendo porque que o cara tem que votar em você Vai lá Urubu, vai lá pro confessionário Pois é né, então, tô aqui nesse confessionário né, já passei por essa situação de ter que confessar muitas vezes Né, já senti nas penas como é que, enfim, seguinte né, só é triste né, queria deixar aqui meu potreste Porque pô, eu disputar um título com pô, dois times de segunda divisão, isso é um absurdo né, ô legal Mas pô, eu na umidade né, tô aqui na legalidade pedindo né, porque eu podia tá matando, podia tá roubando, podia tá extorquindo Mas tô pedindo, tô pedindo seu voto aqui meu irmão, cê tá entendendo? E já que eu tô pedindo é melhor você me dar, porque senão eu vou ter que partir pra algum outro tipo de coação Cê tá me entendendo meu irmão? Obrigado aí quem vai votar em mim hein, e quem não vai votar abre o olho hein meu irmão Opa, o seu voto é meu hein meu amigo, pode ficar tranquilo, não tem confusão aqui não Olha o próximo aí, que que é, é o português maluco Mas que emoção legal ter chegado nesta final, há muito tempo que eu não me encontrava em situação tão privilegiada Estou praticamente certo neste vice-campeonato e se o título vier agora, pois quem diria, será uma surpresa maravilhosa Quanto aí com o voto dos meus patrícios Tudo bem, tudo bem, vamos lá então, o próximo aí agora, o que que é, ó, esse leão aí, leoa, sei lá Arr, é leão, é isso aí legal, queria agradecer a minha imensa torcida, que usou o robozinho pra votar em mim Arr, não conta pra ninguém não, arr, mas não tem problema, finalmente vou encarar o Flamengo numa final Ah meu amigo, mas dessa vez não tem robozinho não, tá tudo travado agora, tudo dominado aqui pelas nossas tecnologias Olha aí, pra votar hein, era o português maluco O urubu safado E o leão, um leão, ué, 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 ué Vota aí meu filho, vota em quem você quer que ganhe, dessa vez é diferente hein Vota em quem vai ganhar, é o Big Bola Brasil 2011